Vem travando, vem travando, vem travando É só xereca, é só xereca Vem travando, vem travando, vem travando É só xereca, é só xereca Primeiro senta a Vanessa, depois vai senta a Rebeca Vem com a xereca, vem com a xereca Desce, trava, quica, senta, joga, anda, bunda pro pai Vem com a xereca, sente, quica, joga, anda, bunda pro pai Desce, 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 trava, senta e pipa Joga, joga, joga da bom, a xereca Desce, desce, desce Sente calmo, calmo, calmo e fica PIC, PIC Sente calmo, calmo, calmo e fica PIC, PIC Vanessa, come a Rebeca, vai ter Zurubá em casa Convoca seus colegas, Deluxe, tá preparado? Vai te empurrar na Tchaca, TR, tá preparado? Vem travando, vem travando, vem travando essa xereca É só xereca, é só xereca Vem travando, vem travando essa xereca É só xereca, é só xereca Primeiro senta a Vanessa, depois vai sentar a Rebeca Primeiro senta a Vanessa, depois vai sentar a Rebeca Vem com a xereca, vem com a xereca Desce trava aqui que senta jogando a bunda pro pai Vem com a xereca, senta e quica jogando a bunda pro pai Vem com a xereca, senta e quica jogando a bunda pro pai Vem com a xereca Desce, 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 desce Sente calmo, calmo, calmo e fica, fica, fica Sente calmo, calmo, calmo e fica, fica, fica Vanessa! Tama a Rebeca, vai ter Zurubá em casa Convoca seus colegas Delta, tá preparado? Bate em porra na check a DR tá preparado Bate em porra na check A DR tá preparado